sete horas quarenta e dois minutos e estamos de volta aqui com o nosso Panorama noventa e cinco nesta manhã de quarta-feira gente vem aí o Festival do Industriário dois mil e vinte e quatro SESI entoando canções promovido pelo Serviço Social da Indústria em em co-realização com a Fierne né? No período de vinte e seis de abril a trinta e um de maio nos municípios de Natal, Mossoró e Caicó. O festival é destinado a todos os gêneros e estilos da música brasileira com participação dos trabalhadores da indústria e seus familiares com a plateia aberta ao público. O festival realizará a fase semifinal em três polos distintos, semifinal regional polo Natal, semifinal regional polo Mossoró e também aqui na cidade de Caicó. Para explicar mais detalhes a gente tem a alegria de receber aqui nos estudos a diretora cênica Diana Fontes que é coordenadora artística do do projeto e a Joana Patino que é coordenadora também do projeto eh festival do Indústria dois mil e vinte e quatro. Diana seja bem vinda aqui ao nosso Panorama noventa e cinco. Bom dia. Bom dia, feliz demais de estar de volta aqui, né? Nosso Ceridó tem um lugar especial na minha vida, eu acho um lugar Mágico, Caicó, tenho grandes amigos aqui, aí Jonas, Maguila, Custódio, Missinha, essa galera toda que no que fundamos aqui o Terra de Santana, né? Que é o Alto de Santana. Mas agora a gente tá aqui pra falar de música e desse festival que vem pra trazer pra mostrar o talento, a voz da indústria, né? É como o Joana fala, é o da voz da indústria. Então a gente está aqui convidando, tentando fazer com que os industriários cheguem e mostrem a sua voz realmente nesse palco aqui do do Centro Cultural do Judo Dias. Eu já percebo que é um projeto que lhe emociona inclusive, né? Com certeza, porque é muito importante a gente, tem tanta gente que tá ali, o trabalhador da indústria, o colaborador e ele canta, ele canta lá na sua casa, ele toca um instrumento, tem alguém que canta junto com ele, compõe, é poeta. Então a arte faz o que com as pessoas? Quando a gente faz ver arte, vir um espetáculo, escuta uma música bacana, a gente se emociona, a gente traz à tona o nosso lado mais feliz, né? Mais íntegro. Então você trazer isso pro trabalhador da indústria é muito bacana. Quando você criou, juntamente com a sua equipe aí, né? O Festival do Industriário 2024, com que com que você quer chegar a qual objetivo? Despertar, descobrir novos talentos, por exemplo? É, qual é a função da arte? A função da arte, exatamente, é descobrir novos talentos e fazer com que ele se enxergue enquanto com esse potencial que ele tem, com esse talento que ele tem. Isso é série Mastercard, faz um bem danado, né? Então é muito bom pra pessoa quando ele se sente valorizado dentro da sua empresa, porque há também uma correlação da empresa com o trabalhador da indústria, o colaborador. Na hora que a empresa motiva, na hora que a empresa incentiva o trabalhador pra que ele mostre a sua voz, que ele tenha a voz, que ele compõe, mostre seus poemas, essa sua capacidade imaterial, isso constrói um cidadão bem mais preparado, bem mais feliz. Então essa correlação da empresa que motive do colaborador, que se mostra representando a sua empresa, é muito saudável. Como é que foi a escolha de Caicó pra participar desse projeto? São polos, né? Nós definimos três polos, quer dizer, Natal, Mossoró no Oeste e Caicó no Ceridó. Então há um formulário no site do SESI Fierne, que é muito simples, que a pessoa se inscreve e se inscreve para tal polo. Então, por exemplo, quem tá aqui em Jucrutu, quem tá aqui em Serra Negra, quem tá aqui em Currais, Acari, todas essas cidades, eles vão se inscrever pro polo Caicó. Então, a princípio, agora tá na fase das inscrições online, pega o seu celular, grava sua música autoral ou intérprete, porque intérprete, ele pode ser qualquer música do gênero brasileiro, qualquer gênero sendo brasileira. E o autoral, aquele que compõe. Se ele não canta, ele vai convidar alguém também, trabalhador da indústria, pra cantar a música dele. Então, se inscreve. Há uma seleção por uma curadoria e aí começam as semifinais. Se seleciona para Caicó, para Mossoró e para Natal. E aí, no dia 11 de maio, será a seletiva Caicó. Dessa seletiva, tiramos, e todo esse deslocamento, hospedagem, se for alguém fora de Caicó, essas despesas são pagas pelo SESI. Não há ônus nenhum pra empresa e nem para o trabalhador. Isso tem que ficar bem claro. Então, ele participa da semifinal e se ele passar, ele já tem um prêmio de dinheiro, que Joana depois vai dizer direitinho. Aí vai pra Natal, pra grande final. Os selecionados de Natal, de Caicó e de Mossoró, pra grande final, que será dia 30 de novembro, no Teatro de Rachuelo. 30 de maio, no Teatro de Rachuelo. Inclusive, se apresentando com a SESI Big Band, que é uma orquestra maravilhosa. Então, é enaltecer essa figura, é mostrar o quanto o trabalhador da indústria tem potencial pra tantas coisas. E a empresa correlata também é premiada. empresa. Então, integrar a empresa com o trabalhador é extremamente positivo e valorizar tudo isso é o que a gente faz. Então, de repente, alguém, um empresário que chega agora nos ouvindo, que identifica que aquele colaborador dele tem um potencial musical, pode também escrever, né? Pode estimular, né? Com certeza. Inclusive, a gente tá facilitando o que a gente sabe das dificuldades, às vezes. Ah, não sei fazer esse formulário, não sei entrar. A gente tá facilitando. O próprio SESI é só nos procurar que o SESI encaminhe uma pessoa, que temos vários agentes de mercado em todas as regiões, que vai na empresa, faz a inscrição, facilita. Então, o que a gente quer do empresário? Que ele incentive, que ele motive, que ele nos faça chegar essa informação, faça chegar seu trabalhador pra que ele possa se inscrever e acreditar que ele pode chegar a uma final, receber uma premiação. Olha, tem prêmio pra melhor torcida, tem prêmio pra pra empresa que mais inscrever percentualmente falando, mais inscrever funcionários. Tem tem prêmio popular, voto popular. Então, eu acredito que o Adjunto Dia vai ficar pequeno, porque é gratuito e aí vai ser aberto pra população, pra comunidade, pra torcer pelo seu amigo, seu trabalhador, seu colega de trabalho. Então, é muito bom isso, né? Que legal. Essa humanização é o que há, é o que é mais essencial, principalmente nos dias de hoje, né? E essa disputa, claro que não é uma disputa, como você mesmo falou, né? Vai ter músicas autorais, vai ter interpretações, mas essa disputa de, antigamente eram as mais belas, belas vozes, né? Isso. Isso sempre foi uma tradição, né? Os festivais, né? Isso era muito bom, né? Tem gente que gosta, tem gente que com, 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 ah, porque o outro ganhou, porque o outro ganhou, mas isso é muito bom. Essa humanização é muito interessante, é muito positivo dentro de uma sociedade, né? Joana, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia, vocês estão agora na fase de inscrições, é isso? Isso mesmo, estamos no momento de inscrições até o dia 10 de abril, na nossa, no nosso hot site, né? Que é o, entra no SESI, procura o site do SESI, lá de cara você já acha a informação do festival, lá tem um telefone que também é WhatsApp, eu quero me inscrever, mas não tô sabendo por onde começar, entra em contato conosco, como Diana registrou, nós temos uma equipe digital, virtual e uma equipe presencial que pode apoiar nesse momento de inscrição. Eu acho que é importante registrar que a escolha de Caicó, ela se deu também por uma densidade industrial, é uma área que a gente tem muitas indústrias, né? E indústria, gente, é uma indústria de pequeno porte, médio porte, grande porte, não tem, a gente não faz distinção de tamanho. Muitas vezes a gente tem uma estrutura, como a gente visitou ontem, o Café e Tânce, que é uma estrutura maior, mas a gente também tem uma estrutura menor, uma padaria que tem uma produção ali industrial, é convidada a participar do festival. Ah, eu só tenho cinco colaboradores, mas quem sabe nos seus cinco colaboradores tem alguém com talento musical. Nesse momento que a gente precisa encontrar são esses talentos musicais adormecidos, muitas vezes, ou que até já fazem algum movimento artístico, mas que ainda não está visibilizado. E é isso que a gente quer dar essa visibilidade. É importante registrar que o SESI, ele já vem fazendo um trabalho cultural muito forte desde o ano passado e esse ano a gente está começando com o foco total no ecossistema da indústria. Portanto, esse festival é exclusivo à candidatura e à participação como cantor candidato. Ele é exclusivo para o trabalhador da indústria e seus familiares, cônjuges e filhos que tenham até 18 anos no ato, 18 anos no ato da inscrição. Então, a gente amplia esse horizonte. Muitas vezes o trabalhador não tem o talento, mas a esposa tem, o filho está aí tentando uma vida artística, está com uma banda de garagem, é esse o público que a gente quer chegar. E como Diana registrou, a empresa, ela é visibilizada junto com o trabalhador, porque a gente entende, e acho que isso é bem pacífico na nossa sociedade hoje. Quando a indústria investe nesse trabalhador, quando a empresa investe nesse trabalhador e na sua comunidade, ele está favorecendo as práticas de ESG, ele está atendendo a ODS, que são elementos fundamentais hoje para que a gente tome uma decisão de escolher uma empresa ou outra, para comprar, para adquirir um produto. Então, de certa forma, a gente também quer estimular esse olhar consciente para a sociedade, de uma maneira geral, para além do talento artístico que está ali. A inscrição é muito fácil? A inscrição é facílima, tá? Basicamente o que a gente precisa saber é qual é a indústria que esse trabalhador está vinculado, os dados pessoais dele, o e-mail, o WhatsApp, para que a gente possa acioná-lo e se ele já tiver esse link para um vídeo ou para um áudio da sua música ou da sua interpretação. Caso o candidato ainda não tem, ah, eu canto, mas não tenho nada gravado. Se inscreve mesmo assim, que a gente entra em contato e facilita essa produção desse vídeo ou desse áudio, para que ele possa finalizar o seu processo de inscrição a contento. Nesse primeiro momento, a gente precisa achar as vontades. Então, ou entra no formulário que está no site, ou entra em contato conosco pelo canal do WhatsApp, que nós facilitamos todo o processo de inscrição. E, no caso, toda inscrição, ela vai participar da seletiva? As pessoas inscritas, a gente tem um número maior do que o número de vagas. Por exemplo, aqui em Caicó, nós temos 12 semifinalistas. A gente tem que chegar a 12. Se a gente inscreve, se a gente tem 60 interessados, a gente vai precisar fazer um filtro e aí a gente tem uma curadoria especializada, formada por músicos, coordenada pelo maestro Eugênio, que é o maestro da Orquestra SESI Big Band, e aí eles vão chegar aos 12 nomes que vão para cada semifinal. 12 semifinalistas aqui em Caicó, 12 semifinalistas em Mossoró, 12 semifinalistas em Natal. Depois dessa fase, aí a gente roda as semifinais. Essa semifinal é importante registrar que ela acontece aqui em Caicó, no Centro Cultural Adjuto Dias, no dia 11 de maio, aberto ao público, gratuito, para qualquer pessoa que tem interesse de participar, não é só para a indústria, para comunidade caicoense e das regiões vizinhas, para que a gente possa fazer um grande momento artístico ali e selecionar os quatro que vão para a final. No caso, na semifinal, ele vai ter que se apresentar ao vivo, não é isso? Ele vai se apresentar ao vivo, aí ele tem um ensaio, a gente tem um dia de ensaio para ele, para prepará-lo, para que ele se apresente ao vivo para um jurado e para a nossa plateia, para que a gente possa selecionar aquelas vozes, melhores vozes daquela noite, para, ou melhores composições, para ir para a final que acontece no Teatro Riachuelo. Quantas pessoas serão selecionadas na semifinal? Cada, cada seletiva, são doze que vão para a semifinal e quatro que são selecionadas. Então, aqui da região de Caicó, saem quatro finalistas que vão para o Teatro Riachuelo. Dois de composição. Dois de composição e dois de interpretação, porque o festival, ele está em duas categorias, certo? A gente tem a categoria interpretação e a categoria composição autoral. Então, agora, estamos na fase de inscrições. Vão chegar os candidatos. A gente precisa ter aqui para Caicó, para rodar a semifinal, seis candidatos que vão ser selecionados para a categoria interpretação, seis candidatos para a categoria composição autoral, que somam doze candidatos em uma noite se apresentando. Desses doze candidatos, candidatos saem dois autorais, dois desinterpretação para a semifinal. Quer dizer que eu tenho uma composição, mas eu não sei cantar. Então, eu posso me escrever e outra pessoa pode interpretar, no caso. Mas essa outra pessoa também tem que ser trabalhador da indústria. É, ele pode encontrar um colega ou familiar dele. Ou familiar, por isso aí. Eu só fiquei na dúvida aí com relação a essa categoria que vocês colocaram, né? Trabalhador da indústria, mas aqui a gente faz muita relação ao comércio. Então, tem uma diferença ou não? Tem uma diferença, tem uma diferença. Precisa ser uma empresa que tenha um KINAI, primário ou secundário da indústria, ou ainda uma instituições e empresas que contribuem com a indústria. Então, por exemplo, Sebrae, Cozerne, empresas de fornecimento de água, todas elas contribuem para a indústria, podem participar. É bem ampla. É bem ampla. Porque a gente não imagina que, por exemplo, Sebrae é uma indústria. Não é uma indústria. Ela não é uma indústria, mas ela é. Ela contribui com a indústria. Contribui com a indústria. Mas, por exemplo, o supermercado pode participar. Depende. Se o supermercado Rede Mais, ele tem uma panificadora dentro da sua estrutura, essa panificadora é uma indústria. Então, padaria tem um KINAI secundário. De indústria. De indústria. Entendeu? Então, termina que se abre mais, né? A esse leque. Outra coisa, gente, o Ciridó é conhecido como a voz do Rio Grande do Norte. A música, as vozes do Ciridó são, eu digo isso porque eu trabalho muito no Ciridó com musicais. Então, é impressionante quando a gente, a maioria das pessoas tem voz. A maioria, os nossos grandes criadores musicais vêm aqui do Ciridó. Exatamente. Conheca, Felinto e tantos outros, né? Então, é muito importante. Então, o que é que a gente mais precisa? O que é que a gente está fazendo, circulando? Fazendo com que você, empresário, industrial, também pode concorrer ao filho ou cônjuge. E também, motivo. Por exemplo, ele não... Ah, meu celular não é muito bom, não vai ficar boa. Não tem problema o... 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 o industrial, ele... vamos ajudar. Ou sempre tem um departamento de tecnologia, marketing, comunicação, alguém. Leva numa salinha melhor, entendeu? Que tem uma acústica melhor pra gravar. Ou seja, protege, incentiva, porque se aquele colaborador for selecionado pra uma semifinal, já é um... já é muito bacana. E nessa... a visibilidade que vai ter. E nessa primeira fase, não é... não é necessário investir tanto em qualidade na gravação, né? Não. Nessa fase de inscrição, a gente só precisa achar, como eu disse, as vontades. Eu quero fazer, eu quero participar, eu tenho voz. Entra em contato com a gente que a gente vai dar todas as orientações, vai explicar como grava, você tem um celular, não tem, vai na sua empresa. E aquele empresário ajude. Ajude a fazer isso. Incentivo, né? Ontem mesmo, ontem mesmo, a gente estava num lugar no... 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 no indústria. Foi. No indústria, aí, eles têm uma pessoa aqui que é bacana, que canta, mas ele é aquele... Envergonhado. Envergonhado, tímido, fechado. Cantou pra você? É. Não, nunca... Não, ele nem quis... Não, não vou fazer isso, não. Diz que não ia participar. Aí, depois, aí, Joana disse, pegue o panfleto, que tem todas as informações, tem um prêmio em dinheiro muito bom, aí ele, tá bom, eu vou levar o panfleto. Então, fala dos prêmios, que isso motiva também. E aí, Joana, qual é a minha premiação? Então, nessa fase de inscrição, passou a fase de inscrição, foi para as semifinais. Aqui em Caicó, temos quatro semifinalistas que vão para a final. Esse semifinalista já ganhou mil reais em dinheiro pela... Por passar pela primeira fase. Na fase final, nós temos os candidatos finalistas. Primeiro lugar, sete mil reais e um videoclipe para apresentar o seu trabalho. Segundo lugar, cinco mil reais e um demo para trazer aqui para as rádios, para apresentar o seu trabalho. E terceiro lugar, três mil reais em dinheiro e um demo. A Indústria Correlata também recebe uma premiação. Primeiro lugar, cinco mil reais em dinheiro e um vídeo institucional. A gente vai produzir o vídeo institucional dessa indústria e entregar para ela, para ela usar as suas redes sociais, como um vídeo de divulgação da própria indústria. Segundo lugar, três mil reais. Terceiro lugar, dois mil reais. Temos premiação para a indústria que mais inscreve candidatos, considerando o tamanho da indústria, o porte da indústria, então micro e pequena empresa, médio e grande porte. Temos premiação para aquela... para as torcidas, né? As principais, as torcidas mais organizadas, a gente também vai reconhecer essas torcidas. E temos o voto popular, né? Que é o voto dos finalistas que estarão no Teatro Riachuelo. A gente abre para um grande voto popular para escolher aquela voz, né? A voz da indústria. Que mais impactou. E nessa final, eles vão se apresentar com a orquestra SESI Big Band. E no local maravilhoso, que é o Teatro Riachuelo, né? E eles vão chegar dois dias antes de Natal. Tudo isso é custeado pelo SESI. E porque eles vão ter oficinas, preparação com o próprio maestro, porque não é tão fácil você... quer dizer, não estou dizendo que é difícil, não. Mas, assim, é... Pense, cantar com uma... uma big band, uma orquestra, é... é muito bonito, é muito bonito. Tem que caprichar, né? Tem que caprichar. Então a gente vai prepará-lo, vai preparar essa... em todos os sentidos, né? Como ele deve se portar, a parte mais cênica, a parte musical com o maestro. Então, pode deixar que eu e Eugênio... A gente gosta de pensar assim, você tem a vontade, tem o talento, vem. Que a gente tem uma equipe super preparada para... orientá-los e prepará-los para esse momento de palco, que a gente sabe que é um desafio, porque não é um lugar comum para muitos deles, né? Para muitos de vocês que têm o interesse em participar. E também porque tem premiações maravilhosas. A gente tem relatos, né? De festivais, outros festivais de pessoas que participaram e mudou a vida da pessoa, né? Ela ganhou uma visibilidade, ela ganhou uma autoestima. A gente sabe que isso impacta. Então é isso que a gente quer promover com esse festival. Que bom, né? As inscrições, elas vão até quando? Até o dia 10 de abril, e aí eu reforço. Quero me escrever, não sei por onde começar, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, que a gente vai dar todas as orientações. É o WhatsApp do SESI, eu vou só precisar pegar aqui. Mas no site tem lá, tudo direitinho lá, né? Tem, tem bem direitinho. Eu posso também deixar aqui para você, para você depois se puder divulgar. É o SESI ponto... É, SESI ponto RN ponto org ponto BR. Aí lá tem o link de inscrição. Aí tem o link de inscrição, tem todo o hot site, onde você consegue ver todas as informações. E aí eu deixo o WhatsApp. Ok, Joana, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, só agradecer, né? E dizer que o Jonas pode trazer material para vocês, para divulgar. O Jonas é quem vai coordenar aqui no local, né, Caetal? Isso. Ele vai representar, nos representar, representar aqui o... Jonas Linhares, gente. Jonas Linhares, é. E ele vai trazer, ele vai trazer material para vocês e vai ficar também alimentando, né? Porque eu acho bem bacana, porque são fases. Agora é a fase de inscrições. Depois do dia 10, a gente começa a divulgar para o teatro, a apresentação do teatro. E depois, para a apresentação da final. Se Deus quiser, vai sair alguém aqui do Cilidó, né? Tenho certeza com essas vozes maravilhosas. E chegar lá no Teatro de Rastroel. Que bom. Joana, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Vou divulgar o telefone, tá? 843-220-0465. Então é 084-322-00465. Esse é o telefone de contato? Que é um WhatsApp, que a gente tem uma equipe de suporte para atender a todas as dúvidas que existem sobre o edital. Ela está dedicada a isso, é uma equipe do SESI que está dedicada a isso. E basta entrar no sese, rn.sesi.org.br, para ter todas as informações do festival, quais são as categorias, premiação, datas, tudo que é necessário saber para você tomar a decisão de estar conosco. E Diana Fontes, para quem ainda não sabe, que eu acho que todo mundo já sabe, ela tem uma relação muito forte com Caicó, né? Ela foi a criadora do Alto Terra de Santana, não é isso? Isso. Há quantos anos? Foi em 2006. E aí ele fez 2006, 2007 comigo, depois os meninos assumiram, fizeram vários anos e está na hora de voltar, né, gente? Seja com os meninos, que eles estão aí preparados para isso, mas está na hora de voltar, contar a nossa história, falar da nossa tradição, do nosso povo, é sempre pênalti, meio gol já, né? Que bom. Obrigado pela sua participação e sucesso no evento aí, viu? Oito horas, cinco minutos.